Eu já estava com uma perda de visão, vendo as coisas turvas, era muito tremedeira no corpo, ia muito no banheiro fazer xixi, tinha muita sede. Eu não aceitei, a ficha não caiu. No início que eu descobri, até a vontade de viver, eu acabei. Achei que ali era o fim. A médica que olhou, disse que eu poderia ter um infarto. Pensei nos meus filhos, no meu neto, no meu marido, aliás, na minha família toda, né? Que poderia ficar sem a minha presença. Os pacientes, eles já tinham noção, noção do que era o diabetes. Independente do tipo de diabetes, o primeiro passo quando o paciente recebe o diagnóstico é de educação. Agora, eu sei o que é o diabético. E aprendi a ser diabético. Mudou o sentido da minha vida, né? Mudou tudo. Eu estou aqui na cidade de Santa Rosa de Lima, que fica a 48 quilômetros de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Com cerca de 4 mil habitantes, essa cidade aqui já se tornou uma referência na assistência e no atendimento de pessoas com diabetes. Aqui, o monitoramento contínuo do diabetes já é uma realidade para quem precisa. Te convido a conhecer agora o projeto Doce Paciente. O projeto surgiu quando eu assumi aqui em Santa Rosa e eu fiz um estudo epidemiológico da minha população relacionada aos pacientes diabéticos. O município implantou um protocolo para que as pessoas com diabetes tivessem acesso ao tratamento e ao monitoramento contínuo. Quem está com a hemoglobina glicada acima de 10 recebe o Freestyle Libre. Nós estamos em um estado em que mais de 90% da nossa população depende do SUS. Um sistema de saúde que cuide bem do paciente, ele precisa saber quem tem doença crônica, avaliar se esse indivíduo está bem controlado, seja da glicemia, seja da pressão, seja do colesterol, seja do peso, ou de muitas coisas ao mesmo tempo, porque muitas pacientes, a maioria tem mais de uma dessas doenças em apenas uma pessoa. Eu procurei o corpo de saúde, aí quando cheguei lá, o médico não tinha mais como atender, porque ele tinha uma quantidade máxima de atendentes, ele só atendia caso de urgência. Aí foi quando Deus colocou esse anjo chamado Eugênia, enfermeira, aí ela foi quem me atendeu e fez o exame e verificou que realmente eu era diabética. A hemoglobina glicada de Dona Rosa estava em 12,5 quando ela entrou no programa. A Santa Rosa de Lima agrega uma outra tecnologia de monitoramento contínuo, que eu considero como endocrinologista uma revolução. Ela traz uma outra forma de ver a doença em tempo real. A Eugênia já foi e me encaminhou para a Luana, que é outro anjo também da guarda na minha vida, que já foi Luana e correu atrás para colocar o livre. E a partir daí a gente traz a paciente, ela fica em acompanhamento no projeto, ela faz consulta, ela faz o exame do pé, ela é orientada e treinada para lidar com o livre, como também para lidar com todos os sintomas que o diabetes traz. O projeto Doce Paciente mapeou 203 moradores de Santa Rosa de Lima que convivem com o diabetes. 33 pacientes usam insulina para controlar o nível de açúcar no sangue. E como o município não possui endocrinologistas, todo o trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar. Já se sabia, desde a década de 90, por exemplo, que a gente não ia ter um número suficiente de especialistas para cuidar das doenças. Então era preciso fortalecer a ideia do generalista. E aí é que entra a programação da família, que foi implantada no final da década de 90 e aí do ano 2000 está fazendo o aniversário de 20 e poucos anos. A nossa bandeira é da multidisciplinaridade, né? Eu não atendo pacientes só assim, então, o catófismo vai ter o seu impacto, o nutricionista vai ter o seu impacto, o psicólogo também vai ter o seu impacto. A gente tem que falar sobre saúde mental também, nesse contexto de doenças. Às vezes as pessoas têm uma resistência em aceitar o diagnóstico, em aceitar as mudanças desse estilo de vida. Aqui, no nosso canal, novas méritas. Além do atendimento do programa, Dona Rosa e tantos outros pacientes também passam por uma capacitação e aprenderam a usar o sensor que faz a leitura da glicose. A educação aliada à tecnologia mudou a forma como essas pessoas se relacionam com a doença. Quando a senhora passou a usar o sensor, ele te ensinou o quê? Ele ensinou ali o alimento que eu posso comer e o que eu não posso comer. O que tem mais açúcar e o que tem menos açúcar. Antigamente eu gostava de uma farinha, hoje tirei do cardápio. Só como mesmo hoje, só o arroz e o feijão e a carne ou a salada. Nem suco, nem refrigerante, nada. Eu faço ele depois de cada refeição. E assim, o intervalo depois da refeição, uma hora, depois eu passo de novo pra ver. Eu sinto na frente. As setas a senhora já aprendeu? Já. Como que é? Quando ela tá pra cima é porque o diabete tá subindo. Quando ela tá pulada é que ela tá balanceada. Quando tá pra baixo é que ela já tá baixando. Com a tecnologia, né, a gente também estamos identificando uma redução de custos do uso de fitas. Os Estados Unidos já tinha mostrado na década de 80 que pra cada dólar que a gente investe em prevenção, como o pé diabético, por exemplo, examinando o pé do paciente ou colocando uma tecnologia, a gente economiza 100 dólares de internação hospitalar, né. Infelizmente o nosso sistema, ele não trabalha com a economia de saúde na ponta. Esse protocolo, ele foi criado no primeiro momento pra que a gente conseguisse filtrar aqueles pacientes que precisam mais no momento e aqueles que no momento estão precisando menos. E a gente usou realmente o que a lei do SUS me diz. Dar mais é quem precisa de mais e dar menos é quem precisa de menos. E assim eu vou conseguindo acolher e atender a todos. A equipe de saúde vai poder saber o que o seu João tem, o que a dona Rosa tem, o que a dona Maria José tem e quais as necessidades de saúde que esses pacientes vão ter pra trabalhar o que é fundamental, o que é autocuidado. O programa Doce Paciente trouxe bem mais que qualidade de vida pra quem convive com o diabético. O empenho na expansão da tecnologia e da educação fez de Santa Rosa de Lima uma referência pra todo o país. Santa Rosa de Lima, ela se adianta nesse sentido porque ela estabelece protocolos, dando os caminhos pra que as equipes de saúde possam atuar pra aquele caso, sair do rol dos descompensados, pra aquele que está entrando num grau de compensação do diabetes. A saúde usa esse sensor, sai na rua, o que as pessoas falam? Ai, o povo pergunta o que é isso, outro dia o rapaz me parou, ué, tem uma ficha grudada no seu braço, eu disse, não é uma ficha não, é um sensor. Aí pra que é? Eu disse, pra verificar o diabetes, hum, tá moderno, tá moderna, né? Eu disse, graças a Deus, e a Luana, né? Porque foi ela que me botou esse processo todo. Então, na verdade, hoje a senhora também é multiplicadora, explica sobre o diabetes. É. Hoje eu explico, por pergunta, né? Eu digo tudo direitinho, porque eu já sei o que é o diabetes. Uma nova realidade, um novo jeito de lidar com o diabetes, que aos poucos vai deixando de ser um bicho de sete cabeças. E pra Dona Rosa já é bem mais que isso. É a certeza de que agora sobram tempo e planos para uma vida longa e saudável. Mesmo na roça você consegue monitorar? Conselho. Porque coloco, né? O bichinho vai na bolsa. Então, quando chega na hora que eu vejo que ele tô meio a tonta de racer, é ele, eu vou e passo ele. O sensor, ele diz. E a sua meta é baixar a glitada? A minha meta é baixar. Que o diabetes chegue no 120. Pra mim, eu vou bater essa meta. Eu vou conseguir. O gráfico vai ficar como lá no sensor? Vai ficar verde. É extremamente gratificante você mostrar pras pessoas que são simples passos, simples mudanças ali na vida, que vão prevenir essas complicações. É gratificante poder trabalhar com o programa. Chegar hoje a ser educadora em diabetes é saber que eu tenho o potencial de mudar a qualidade de vida desses pacientes. É saber que o sonho foi conseguir ser realizado, né? A gente tá ali em um município de 4 mil habitantes, onde a gente sabe que a gente é um município que não recebe recursos suficientes pra gente implantar tudo que a gente tinha vontade, tudo que o projeto realizou, mas que a gente tá conseguindo fazer o máximo. Hoje eu enxergo melhor ainda, eu olho pra trás e vejo que eu ia deixar pra trás da minha família por conta de uma doença que eu nem sabia o que era. Tchau! 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 Obrigado.